Nós estamos aqui no Hospital São Geraldo, com a turma de técnico enfermagem da Escola São Rafael. Eles fizeram um brilhante trabalho aqui no hospital, onde trouxeram diversos brinquedos, ornamentaram aqui a sala de pediatria. E seria importante, nesse momento, estarmos ouvindo esses alunos, um representante, que vai falar acerca desse projeto que eles desenvolveram aqui no hospital. Bom dia. A gente fez um projeto que foi um pedido curricular do nosso canal da Escola, Centro de Educação São Rafael, que tem residência em São Pérez, mas tem inspeção aqui na Lávia. A gente estava em conclusão de auxiliar, e no nosso estágio, com a supervisora Liguez, que é professora também, enfermeira no hospital, a gente viu a necessidade do hospital ter um espaço para a criança na pediatria, pela dificuldade de estar internada e não ter nada para brincar, a gente decidiu fazer um cantinho com livros, brinquedos, para distrair a criança no momento de internação dela. E os brinquedos foram alguns parocinados por nós, comprados por nós, e outros arrecadados na população, a gente teve carinha, galhada, julgando, e os lugares para fora. A gente trouxe livros, brinquedos, bolas, de toda forma masculino, feminino, para que todas as crianças pudessem gritar e se divertir aqui dentro. A gente enfeitou a sala, numerou leitos, organização, de toda forma, é somente isso mesmo que a gente propôs para o hospital, deixando a nossa marquina aqui dentro. E diante das relações com o projeto, como vocês se sentem? Muito realizado de deixar o controle no hospital, a gente deu necessidade e está querendo suprir, fazer a nossa parte, de melhorar a saúde melhor. Que bom, parabéns a todos vocês, foi um serviço de grande relevância. E a gente vai agradecer a nossa professora pelo incentivo dela, pela ajuda, pela colaboração, pela ajuda, pela nossa equipe, e que esse projeto é uma parte também dela, que nos ajuda. Certo, o site Mediciário fez agradecer a nossa parte mais de vocês, e tenha um bom dia, e desde já, mais uma vez, meus parabéns. E também a diretora do hospital, que nos cedeu um espaço, foi muito colaborativo com a gente, cedeu a bachuleira e a todos para a gente, um espaço para a gente trabalhar. Certo, né? Então, parabéns a todos vocês, uma vez, parabéns a professora Neis, responsável pela turma, né? Então, parabéns a todos, né? Então, parabéns a todos vocês,